Mas que ótima ideia, Minnie! Vamos ver se a Boodles tem um monstro-objeto para iluminar a sala. Vamos todos dizer... Oh, Boodles! Oh, Boodles! Não! Temos o vagalume monstro e o monstro-objeto misterioso. Que monstro-objeto nós podemos usar para iluminar a sala? Oh, você é muito esperto! Vamos tentar o vagalume monstro. Pode ser? Onde está, mamãe? É monstro assim! Deixe a luz entrar! Para não se perder! Tudo vai brilhar! Tudo vai brilhar! É um vagalume fofinho! Minhas sombras se vão! Se a luz trazer o clarão! Mas tem um estilo de monstro! Deixe a luz entrar! Deixe ela entrar! Viva! Agora dá para ver tudo! Opa! Olha ali a ferramenta que eu estava procurando o dia todo! Você é tão linda! Ih! Achamos a mola molinha que o senhor precisa, doutor! É mesmo! Aqui está ela! Excelente! O doutor von Patwenstein fica muito feliz em anunciar que o carro já vai logo estar prontinho e nos trinques! O que acham disso? Teias sinistras! Vocês ouviram também? Nós ouvimos, sim! Então o barulho estranho não está vindo do laboratório! Puxa vida! Talvez o castelo seja mesmo assombrado, Conde Mikul! O castelo assombrado já estou com medo só de pensar! Claro que não o que estou dizendo! Escutem aqui! Eu acho que pode haver um ser misterioso atrás de uma dessas portas fazendo todos esses barulhos! Para que esses números nas portas, doutor? São números ímpares, porque este é um lugar ímpar! Muito bem, pessoal! Vamos ouvir e descobrir de qual porta está vindo o barulho estranho! Será que está vindo da porta número um? Vamos ver! Não! Aqui tem um sapo gigante! Um sapo malvado! Será que o barulho estranho está vindo da porta número três? Não, esse é um gatinho! Ai, que lindinho! Então, o barulho estranho deve estar vindo daqui desta porta! Vamos ouvir! Uhul! É a cinco! É a cinco! O barulho estranho está vindo da porta número cinco! Eu estava curtindo minha música e nunca notei esse barulho, mas agora ouvi! Que legal! Agora podemos descobrir quem está fazendo isso! Sério! Talvez nem seja preciso descobrir quem está fazendo os barulhos estranhos, não é? Ah! Não tenha medo, Conde Mícola! Precisamos da sua ajuda! Não é, pessoal? Fiquem na ponta dos pés e espiem com a gente! Fiquem na ponta dos pés e espiem com a gente! Tchau.